MÚSICA É mais escuro do que um pico de um necrófago. MÚSICA MÚSICA O que alimenta grama? Sangue de zumbi. O que essa porra desse ingenhoca faz? Isso é definitivamente algo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Adoro suco de mosteiro, bicho. Ah, eu conheço esse raio. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigada. Muito teimoso. Adeus, Rosman. Nosso relacionamento não merece ser recaptu... Ah, tá. E se a tempestade for natural, eu tenho 15 anos. Morte é instantânea. Ah, tenho agora o poder sobre a vida e a morte. A coisa parece bem, a frente velho. Fique vivo, Rosman. Eu vou te achar. O dia em que conseguirão me matar, não existe. Destruído, Rosman. Não tenho mais como carregar munição. Uh, isso é bom. Cercado novamente. Minha maior mágoa é que você só pode ser devorado uma vez. Já estive aqui e já passei por isso antes. As más ações de todos retornam no fim. Hoje, é a sua vez. Rosman. Estão mortos. Acertei todos. Ah, mas não me falhem. Quem sabe eu quase me deixe morrer. E ressuscite e assista aos tecrófagos acabando com você. Ah, você tá pegando. Aí tem você para ir. O que é isso? Pete-lhe a faca, Russman! Estou a caminho! Parece que a barra tá suja pro velho Russman! Corra rápido, Russman! Não tenho tanto tempo! Eu cuspei você! Faça algo a respeito! Aguenta firme! Estou chegando! Vou apresentar as minhas armas a você! Russman! Não! Não tenho medo de vocês! De nenhum de vocês! Morra rápido, Russman! Não tenho tanto tempo! Se esforçem ao máximo, mostrilha, Russman! Estou rindo, Russman! Amigão! Eu sabia que isso... Isso vai me deixar com tesão por quatro horas... Estou rindo, Russman! Estou rindo, Russman! Tchau. 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 Tchau.